Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leroy e agora vamos falar do Fluminense. Olha a situação que o Fluminense, o risco do Fluminense ser rebaixado é grande porque vai pegar o Palmeiras, um adversário que luta pelo título no domingo. Quanto que o Bragantino ganhou do Atlético Paranense, um resultado improvável dentro da casa do Atlético Paranense. E agora o Bragantino vai jogar domingo contra o já rebaixado Criciúma. E agora o Fluminense precisa pelo menos de um ponto para se livrar do rebaixamento. Ficou uma situação muito delicada. Já pensou o campeão da Libertadores ser rebaixado? Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e bora para o vídeo. E vejam ainda sobre as peculiaridades do nosso futebol. Vejam que o Bragantino vinha de 12 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Eram 12 jogos sem ganhar. Ganhou esse jogo específico de um concorrente direto Atlético Paranense fora de casa com a Arena da Baixada, a Liga Arena absolutamente lotada lá em Curitiba. E desses jogos todos, desses confrontos que teremos na última rodada, talvez ele, dos quatro times que ainda correm risco de rebaixamento, é o que chega em melhor situação, apesar de ele estar na zona do rebaixamento. Por quê? Porque ele tem o privilégio de jogar em casa contra o Criciúma, que é um time que já não disputa mais nada e está rebaixado para a Série B do ano que vem. Isso aqui é outros dados que mostram como a briga contra o rebaixamento não é brinquedo no futebol brasileiro. Eu peguei três ligas europeias de ponta que têm 38 jogos, porque senão a gente não tem o parâmetro real de comparação. Hoje, faltando uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro, o 18º colocado, que é o Criciúma, tem 38 pontos. O 17º tem 41 pontos. Por que eu peguei o 18º? Porque quase todas essas ligas rebaixam três. Isso. Sabe quantos pontos fez o 18º ao final da última Premier League? Quanto? 26 pontos. Foi o primeiro time que caiu. O 17º, que se livrou, mas que cairia no Brasil, fez 32 pontos apenas. O daqui já tem 41. Na Espanha, o 18º caiu com 33 pontos. O 17º teve 38. Não servia para o Campeonato Brasileiro. É corte, é degola. Na Itália, 35 pontos o 18º, 36 o 17º. É preciso muito mais, uma quantidade importante de pontos a mais. 41 pontos é 3 a mais do que na Espanha, 9 a mais do que na Inglaterra, 5 a mais do que na Itália. Para quem está ali embaixo, é difícil ganhar esse 5. Então é uma diferença importante. É, acho que a diferença é porque lá a gente tem mais bichos papões, né? Aqueles times que perdem muito menos pontos, né? Para aqueles times de baixo. Concentra mais pontos no topo da pirâmide, fica menos pontos embaixo. Há um achatamento menor, né? Isso. Lá é uma tabela muito mais alargada. A diferença entre o campeão e os rebaixados é muito maior do que aqui, né? Aqui, ainda que se produza uma disparidade econômica já entre as maiores forças e os menos ricos, você ainda assim tem uma disputa que é muito mais dura. Porque ainda assim, com os ricos lá na frente, você não acha escandaloso alguns resultados de um líder contra um time que está brigando contra o rebaixamento. Outro detalhe, Alex, Mansur, amigos do Troca de Passes. Os três últimos finalistas de Libertadores estão disputando o rebaixamento neste momento. É, eu tinha esquecido do Atlético Paranaense. Eu tinha esquecido do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Fluminense. Eu falei dos dois últimos, eu esqueci do último. Os três, nesse momento, ainda correm risco. Do Atlético Paranaense de 22. De rebaixamento. Não é fácil, não. Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo do Fluminense, porque, na opinião do Mano, o Fluminense fez um bom jogo. E eu não achei que o Fluminense tenha feito um bom jogo. Acho que o jogo do Fluminense foi ruim diante do Cuiabá. E tem um outro detalhe ainda sobre a situação do Fluminense. Estava olhando a tabela com bastante atenção aqui. Se o Fluminense hoje tivesse feito 3x0 no Cuiabá, uma diferença de três gols sobre o Cuiabá, lembrando que o Cuiabá já está rebaixado. Se o Fluminense tivesse conseguido fazer 3x0 no Cuiabá, ele poderia ir a São Paulo, até, perdendo o jogo para o Palmeiras na última rodada, ele poderia escapar com um resultado apenas. E é bem impossível de acontecer. Um empate entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense já salvaria o Fluminense. Por que não salvar mais? Porque se esse jogo empatar entre os Atléticos, o Atlético Paranaense, no saldo de gols, vai superar o Fluminense. Então, dois gols a mais poderiam salvar o Fluminense. É lógico que ele não poderia também perder por uma margem maior de gols que diminuiria essa questão desse saldo que você fala com os três gols de hoje, né? É verdade. Então, era muito importante para o Fluminense ter feito o saldo nesse jogo contra o Cuiabá. Mas por que não jogou bem, na sua opinião, também, Mansur? Simples, eu acho. O Fluminense teve um jogo de uma quantidade de erros técnicos enorme. Se você pega o primeiro tempo, especialmente do Fluminense, salvo o lance do pênalti, que nasce até de um erro técnico, o início da jogada, uma infelicidade do Ramon. Então, mas o Fluminense teve pouquíssimas finalizações e raríssimas finalizações em boas condições, com boa probabilidade de gol. Por vezes, um chute fora da área, como esse que a gente está vendo do Serna, mas quase sempre tentando buscar os lados do campo. O Cuiabá fazia o Lucas Mineiro em treta, os dois defensores, para fazer uma linha de cinco. E, aliás, muitas vezes ele fazia esse movimento antes que o Sobral e o Denisson estivessem prontos para defender a área. Se criava um enorme vazio na frente da área que o Fluminense não tinha. Eu acho que até tem, inclusive, estabilidade emocional para detectar os espaços e começar a aproveitar. Porque era um jogo que tinha caminhos para o Fluminense resolver. O que muda no jogo um pouco é a entrada do Keno, né? O Keno dá uma agitada geral ali, melhora bastante a produção. Com a mudança do Highland, que entra no Cuiabá, ele passa a ser o quinto homem da linha defensiva. O Lucas Mineiro não baixa mais o Highland, que faz esse papel pelo lado direito. Mas, ainda assim, o Fluminense consegue, em algumas combinações ali do Fuentes com o Keno, ativar o Keno, o Keno fazendo as jogadas de fundo, conseguindo espaço. Agora, vai, conseguiu o gol no chute de fora da área, no rebote do Serna. Agora, foi um Fluminense também, inclusive, de alguns de seus jogadores mais importantes, dentro do segundo tempo, até o Arias cresce um pouco de produção, mas no segundo, ele parece ter sentido o próprio erro da cobrança de pênalti, sair um pouco do jogo. Aí está o lance do gol. Mas o Fluminense ficou muito ansioso, muito impreciso, de muito erro técnico, muito dificuldade, tentando resolver as jogadas ofensivas o mais rapidamente possível. Já não é um time que não estaria nessa posição se fosse dos times mais criativos do campeonato. Já tem uma dificuldade em alguns cenários de jogo. E hoje, diante das circunstâncias, mais ainda. Não estou aqui para julgar comportamento de torcedor. O torcedor está machucado. É um ano difícil que está terminando para o torcedor do Fluminense. Em relação às críticas ao Mano, só não estou dizendo que ele construiu um grande time, senão talvez o Fluminense já tivesse se salvado antes. Mas é bom lembrar que quando ele assume, eram 13 jogos com 6 pontos de ganho e 15,4% de aproveitamento no campeonato. Agora supera 50%. E agora são 24 jogos com 37 pontos, 51,4% de aproveitamento. 51,4% de aproveitamento projetado a uma campanha para todo o campeonato, o Fluminense estava na parte de cima da tabela do brasileiro. Pois é, faz bastante diferença. O começo do Fluminense realmente foi trágico para resultar nessa última rodada, que é tensa para o torcedor. Alex, como é que o torcedor, como é que o jogador precisa administrar esse jogo? Porque é um jogo duro, todo mundo sabe. Enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em qualquer situação, é complicado. Ainda mais quando o Palmeiras ainda tem o sonho de ser campeão brasileiro. Felipe, ninguém parece que se prepara de tudo que a gente vive na carreira, na vida, desde os 6, 7, 8 anos de idade, para viver momentos desse tipo, né cara? Porque o que o Fluminense vai ter que viver lá administrando tudo isso? E lógico, o jogo de hoje também não tem como você tirar esse lado emocional de insegurança, de medo de perder. É lógico que o medo de perder, aquela frase do Luxemburgo, tira a vontade de ganhar, ou a condição melhor de ganhar. Só que essa circunstância, ele realmente te tira muito mais. E se você pega um jogo com o Fluminense hoje, que você não joga realmente com o Meia, que só o Renato poderia fazer algo parecido com o Ganso e assim não foi a escolha. Fisicamente... É, mas dizendo por característica, né? É, claro. É, por característica só seria assim. E como um time naturalmente vai sentir para você articular, e você tem o Ares que vai lá, você perde o pênalti, você fica também que é o cara mais importante junto com o Ganso dessa equipe, né? É muito difícil você se programar para um jogo desse que você vai sofrer pressão, só que também é uma característica de jogo aonde... É lógico que se o Fluminense ganhar, beleza, só depende dele. Só que é um tipo de jogo que o Mano, ele sabe lidar muito bem, né? Para montar esse time e se defender bem. Isso não tem nada a ver com ser retranqueiro, eu não tenho nada a ver nesse sentido. Mas um sistema defensivo sólido. Hoje teve o acréscimo que precisava, que era de algo individual, que era o que o Fluminense estava imaginando, e muitas vezes é o que o futebol ele acaba pedindo, que foi o Keno que acabou entrando e acabou fazendo essa diferença, e não foi o Ares, apesar dele participar de algumas jogadas. Só que lá o Fluminense, primeiro de tudo, vai ter que se defender super bem. Hoje ele precisava ir atrás do jogo, ele precisava ir atrás desse resultado. Mas é difícil você jogar contra o Palmeiras lá, vai ser complicado. E você tem que administrar esses nervos, né, cara? Porque daqui para domingo você pode definir algo, imagina, que é um alívio, aquela questão de se sustentar na Série A, ou você ter um rebaixamento, então é um momento pesadíssimo, cara. Você sabe o que eu estava pensando aqui, lembrando muito do jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro na Libertadores, que foi um jogo em que o Fluminense praticamente só se defendeu, não conseguiu em nenhum momento ter a bola, né, fazer alguma transição ofensiva, se estabelecer no campo de ataque para tentar criar algum perigo contra o Atlético Mineiro. Naquele estilo de jogo, de imposição, que eu acho que é o que vai acontecer, né, pelo menos o cenário que eu imagino, é o Palmeiras tentando esmagar o Fluminense lá o tempo todo. E qual alternativa o Mano vai ter para tentar dar umas escapadas de vez em quando, algo que lá, diante do Atlético Mineiro, não conseguiu naquela situação, né, em que naquele momento, como nesse, o Fluminense só precisava de um empate para avançar na Libertadores contra o Atlético, e agora a situação é a mesma, o Fluminense não precisa ganhar do Palmeiras. Não, um empate. Um empate basta para ele escapar. Só que naquele dia o Fluminense cedeu muita oportunidade de gol, né. Além de ser pressionado, de ter tido pouco escape, pouca saída, ficar pouco tempo com a bola, o Fluminense cedeu muita chance de gol. Pensando assim em cenários até externos ao jogo que possam, eventualmente, ajudar o Fluminense, não são tão simples de acontecer, mas, eventualmente, se o Botafogo resolve rápido a situação dele com o São Paulo, chega uma desmobilização do Palmeiras... Não é nem desmobilizar, é baixar mesmo, é sentir o abatimento de que não vai conseguir o resultado. Porque não tem como falar assim, ah, não vou anunciar, porque os caras estão todo mundo no telefone, na internet... Hoje o jogador do Fluminense se comunicaram. O ambiente do estádio fala, né, não tem como, mas informação chega. Agora, é que também esse time do Palmeiras é um time que sempre foi muito competitivo, mesmo em circunstâncias adversas. Então, não é nem muito simples pensar nisso, mas é algo que, eventualmente, pode interferir no jogo. É difícil pensar, o Fluminense chega num momento, inclusive, de rendimento que ele vai fragilizado para esse jogo. O Fluminense não tem jogado bem. Até mesmo com o humano, o Fluminense já teve um momento melhor no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não vai para São Paulo no seu melhor momento de rendimento. É, chegou um momento que a gente falou, pô, o Fluminense vai escapar com muita tranquilidade. Ele chegou a escalar. Escalou quase até a metade da tabela e voltou. É, exato. O primeiro passo que ele vai fazer, porque ele tem que fazer, é que ele vai colocar a lima na frente do lateral esquerdo que for jogar, para tentar dobrar com o volante perto do Estevam. Isso é o mínimo que você tem que fazer bem contra o Palmeiras. Palmeiras não é só isso. Mas é 70%, 80% do que tem de criatividade a ele. Então, você vai ter que reduzir esse tipo de jogada. Ou não chegar no pé dele, ou quando chegar, ele realmente está muito bem cercado. Eu acredito que, minimamente, ele vai acabar fazendo isso, porque vai voltar o Ganso para o meio. E depois eu vou, lógico, esperando o tempo passar. E pode dar uma estocada, pode pintar algo, que daí você vai frustrando esse time que joga em casa por se defender bem, que começa por essa questão desse craque, para depois você conseguir, de repente, ganhar no campo. Porque futebol também você nunca sabe. Daqui a pouco você vai lá e você tem um pênalti rápido. É uma expulsão do Palmeiras que pode acontecer rápido, ou vice-versa. Mas você pode, às vezes, fazer uma jogada de Vidal, tem uma falta, vai lá bater, chutar uma bola, desviar. Então, tem um imponderável dentro da partida de futebol, né? O Palmeiras teve seus tropeços dentro do ar. Teve, teve, teve. A questão é, sabe assim, ele deve comer... Até alguns improváveis, né? Imagino que Bernal e Martinelli vão estar à frente da defesa. A questão é se ele botar o Lima, que ele abre mão de um ponta, talvez, o Keno, né? E, assim, o Fluminense vai precisar de um pouco de velocidade na frente, né? Então, imagino que Keno ou Senna, e imagino que o Cauã Elias vai ter que jogar, né? É um jogador que retém um pouco mais de bola longa. O Keno não tem tanto isso. Ele vai ter, provavelmente, vai ser um jogo de poucas oportunidades para o Fluminense. E até a bola longa. Imagino que o Cauã vai começar para ter velocidade e um pouco condição de brigar com os zagueiros do Palmeiras, né? Ou podendo armar, até fazendo algo que o Arias faz super bem de ajudar nessa marcação, tendo qualidade na hora de sair jogando, para o lado esquerdo também é possível. Vamos falar do Atlético Paranaense, né? Lá em...